Já conhece a Clínica Sorrir e Cia, a melhor clínica odontológica de Caponema? Temos profissionais qualificados, equipamentos modernos e prezamos sempre pela qualidade de tudo para fazer o do seu sorriso o melhor de todos. Venha montar seu aparelho dentário, fazemos implante, próteses e atendemos a criançada. Consultas de segunda a sábado, com os melhores especialistas da região. Clínica Sorrir e Cia, em frente ao supermercado líder, venha conhecer nosso espaço e desfrute da melhor odontologia da cidade. Agende já a sua avaliação.